Olá, minhas amigas e meus amigos, chegou a hora do nosso encontro nesta segunda-feira, 25 de julho, dia de São Cristóvão. Portanto, é o dia do motorista aquele que, na direção, leva o pão para casa. Motorista de táxi, motorista de entrega urbana e, principalmente, o caminhoneiro, que é responsável pela circulação da maior parte da riqueza nacional. Então, o meu reconhecimento, o reconhecimento de todos nós, o caminhoneiro. Aliás, aproveito para informar o caminhoneiro que o auxílio para pagar o combustível vai vir em dobro, porque é julho e agosto, vai ser pago 2 mil a partir de 9 de agosto, para os taxistas a partir de 16 de agosto, é o mesmo valor. E aproveito para informar que o auxílio Brasil de 600 começa a ser pago a partir de 9 de agosto. E também é o dia do colono, dia daquele que veio de fora para produzir aqui no Brasil, para trabalhar no Brasil. 25 de julho de 1824 foi quando chegaram os primeiros colonos da Alemanha, lá do Hinsurek. Eles vieram por água, pelo mar, subiram a Lagoa dos Patos, entraram ali no estuário do Guaíba e subiram o rio dos Sinos, até onde hoje é a São Leopoldo. Essa data, esses caminhoneiros e esses colonos foram responsáveis por dois grandes prêmios que recebi no jornalismo. E eu compartilho com vocês. Eu acompanhei uma das primeiras cargas de soja do Alto Uruguai ao porto de Rio Grande, quando começou a exportação da soja brasileira. Acho que foi em 1972, por aí. Na cabine de caminhão. Eram dois fenemês que andavam juntos. Demorou dias, porque as estradas eram de terra. Demorou dias. Mas me valeu um prêmio, que foi entregue pelo governador do Rio Grande do Sul, Leucrides Triquês. E outro prêmio me foi dado pelo Juarez Bahia, editor nacional do Jornal do Brasil. Veio todo mundo de Brasília para cobrir uma visita do presidente Geisel, no dia 25 de julho. E a sucursal me designou para acompanhar. Eu vi aquilo, olhei o rio dos Sinos, estava barrento. Vi as embarcações, a barranca do rio. E imaginei como seria aquilo em 1824. As dificuldades que aqueles colonos encontraram. E vi que um presidente da república descendente de colonos alemães estava ali homenageando. Então, não era uma cobertura normal. Tinha um significado. E eu fiz um texto sobre o significado. Foi a única coisa que saiu, foi substituir toda a cobertura. E eu recebi um elogio do Juarez Bahia, dizendo que o Jornal do Brasil é o melhor e mais importante jornal do país, exatamente por isso. Porque tem, segundo ele, textos primorosos que percebem os fatos onde os outros não perceberam, ficaram na rotina. Eu fiquei muito feliz. Para mim, foi um prêmio. Está guardado até hoje aqui, na memória e no coração. Bom, chega de falação, né? Pessoal, vamos falar sobre as questões políticas e econômicas desse nosso querido Brasil. Não esqueça de se inscrever, se ainda não tiver feito isso, e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Bom, em primeiro lugar, vejam só. Quando o procurador-geral ou o procurador de justiça, o promotor de justiça, pede a um tribunal que, olha, não tem nada para dizer sobre esse investigado. Não dá para acusá-lo de nada. Não tem prova de nada. Então, o juiz não é o autor da ação. O juiz recebe a defesa e a acusação. O juiz vê aquilo e diz, puxa, então não tem mais nada para fazer. Se a própria acusação diz que não tem nada para acusar, vai para o lixo, vai para o arquivo, acabou. É o que a subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, está fazendo em relação a todas as acusações que a CPI da Covid, de triste memória, de ridícula memória, fez em relação ao presidente da República. A subprocuradora diz que não tem nem sequer o mínimo indício de crime. Não dá para encontrar nada. Não há relação nas coisas. É sobre o relatório assinado pelo relator, senador Renan Calheiros. Então, não tem mais nada para fazer. Tinha coisas assim, responsabilizando o presidente pelas mortes por Covid. Gente, todos nós sabemos que a responsabilidade, vou chamar de moral, para não acusar ninguém, pelas mortes de Covid, foi quem mandou ficar em casa esperando ficar com falta de ar. que aí já chegou no pulmão. E quem disse que não tem tratamento? Todo mundo hoje sabe que tem. E quem ficou achando que ia resolver com vacina, com esse experimento que aí está, o sujeito tomou quatro doses, ficou com Covid e ainda põe na rede social, pessoas famosas, tomei quatro doses, mas estou com Covid. Gente, você acha isso normal? Pois é, é incrível. Passou isso para a cabeça das pessoas e essa CPI ajudou muito. Então, analisando, tinha dois objetivos da CPI, o principal e o acessório. O principal era, com medo da candidatura a Bolsonaro, impedir judicialmente que ele fosse candidato. foi por terra, foi para o lixo. Não conseguiram, não conseguiram achar nada, zero crime. Bem típico aquela história da vacina que não foi comprada, mas houve tráfico de influência, não sei o quê. Como é? A vacina não foi comprada. Bom, isso foi para o lixo. Mas o segundo, teve uma vitória, porque eles conseguiram fazer o palanque, o carro de som, com a ajuda dos megafones, porque o objetivo era produzir todo dia notícia. Era produzir notícia. Podia ser a notícia mais fajuta possível, mas acabou a história de a gente, a gente foi formado lá atrás, que tinha que ter um filtro para saber o que é notícia, o que é propaganda e não servir de instrumento de propaganda. Não ser usado. Mas todo mundo foi usado alegremente. Deu megafone para isso tudo. E aí criou essas pessoas aí que tomaram quatro doses, pegaram o covid e acham bom. O sujeito está lá, coitado, respirando o próprio ar viciado do seu pulmão, até hoje. Essas coisas. Isso é sério. Isso prejudicou a saúde das pessoas e prejudicou a renda de milhões também. Só para a gente pensar a respeito. Bom, eu fiquei sabendo que a cantora que pisou na bandeira do Brasil, na verdade, segundo diz o ex-ministro do turismo, Gilson Machado, que é lá do Estado, que é a origem da família da cantora, de um lado materno, pelo menos, que ela tinha recebido um milhão e novecentos mil lá atrás, da Lei Rouanet. E, quando era a ministra da Cultura, a tia dela. Bom, não é? 2011, só para vocês situarem. Então, o Gilson Machado, que é muito espirituoso, diz que é a síndrome da teta seca que a levou a espernear sobre a bandeira brasileira. Depois, disse que se arrependeu. Bom, gente, Estados Unidos e Reino Unido cobravam taxas há mais de cinco anos sobre o aço brasileiro. Aços planos e laminados. O aço brasileiro é bom. E a gente exporta bastante. Metade das exportações ia para o Reino Unido e para os Estados Unidos. Só que o Reino Unido sobrepunha uma taxa de 25% e nos Estados Unidos uma taxa que ia de 35% a 46%. E agora, minhas amigas e meus amigos, a taxa não existe mais. Eu fico pensando, né? Essa hora já fechou a bolsa e tal, imagino que os produtores de aço brasileiro vão ter as ações valorizadas aí. Amanhã vou providenciar. e vejam só, é o Brasil sendo tolido. A hora que libertar e a hora que o Estado brasileiro libertar os empreendedores brasileiros das amarras burocráticas, ah, meu Deus do céu. Falar em libertar é liberdade, né? Eu falei há pouco do que aconteceu na pandemia. Vocês lembram da nossa liberdade durante a pandemia? A senhora que não tinha liberdade para sentar na praça vazia e pensar na vida? A mãe que não tinha liberdade para levar a filha para treinar na praia? O pipoqueiro que não tinha liberdade para vender sua pipoca? O lojista que precisava da lojinha dele lá no Piauí para alimentar a família tinha lojinha fechada? pois é graças ao fato de não termos mais corrupção dá para pagar 600 de auxílio Brasil para essa gente que tanto sofreu sofreu pelo arbítrio e pela ideologia que é no seu âmago ditatorial totalitária de Brasília Alexandre Garcia de Brasília